Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo mundo Já deu duas da manhã, sempre tô perdido nele A gestão pode ser tua, mas a buceta é neles Estralha que me machuca, o otário que me banca Pensou que eu era inocente, na verdade eu sou piranha Tô pegando dos amigos pra deixar de ser babaca Eles tão fazendo comigo o que tu não faz Eu sinto o rebolo e guico, eu sinto o rebolo e guico Eu sinto o rebolo e guico, na pica dos envolvidos É que eu tô cheia de tesão e me amarro em fuder com bandido Eu tô cheia de tesão e me amarro em fuder com bandido Eu sinto o rebolo e guico, na pica dos envolvidos Sinto o rebolo e guico, na pica dos envolvidos É que eu tô cheia de tesão e gosto de fuder com bandido Cheia de tesão e me amarro em fuder com bandido Porra, CZB Que agressividade, hein? A gestão que tu cuidou foi a que nós tava com ele É casado escrito e homem na rua, nós tá fudendo Sai de casa de madrugada, aproveita o boi, tá dormindo Já deu duas da manhã, ela quer cê tá pros bandido E aquela gestão lá, copa Tão comendo! Já deu duas da manhã, sempre tô perdido nele E a gestão pode ser tua, mas a buceta é nele Desestralha que me machuca, o otário que me banca Pensou que eu era inocente, na verdade eu sou piranha Tô pegando teus amigos pra deixar de ser babá Que eles tão fazendo comigo o que tu não faz em casa Eu sinto o rebolo e guico, na pica dos envolvidos É que eu tô cheia de tesão e me amarro em fuder com bandido Eu tô cheia de tesão e me amarro em fuder com bandido Eu sinto o rebolo e guico, na pica dos envolvidos Sinto o rebolo e guico, na pica dos envolvidos É que eu tô cheia de tesão e me amarro em fuder com bandido Cheia de tesão e me amarro em fuder com bandido Porra, CZD E agressividade, hein? Chame de MC a mais original